Música Foi autorizada nesta quinta-feira a restauração da Rota do Sol. São 39 quilômetros que entrarão em obras em março e deixarão a estrada muito melhor em trafegabilidade e segurança. O governador José Ivo Sartori assinou o investimento que é de 12 milhões de reais do programa Restauro. Executar num prazo bem reduzido, tipo 6 meses a 7 meses, é uma obra importante para a região, que nós vamos recuperar quase na totalidade a Rota do Sol. E é um projeto que foi reavaliado para ser dimensionado para que atenda a demanda atual da Rota do Sol. É super importante, vai recuperar uma rodovia que não só tem um veio turístico muito grande, mas principalmente de transporte de produção. Segurança é um ponto forte da obra. Essa obra é muito importante, porque é para essa ligação com a serra, com o litoral. Principalmente na alta temporada, que ali trafegam, são milhares e milhares de gaúchos. Então, por uma questão de segurança. De segurança, não só do desenvolvimento turístico, mas também na questão da segurança. Então, eu vejo essa iniciativa do governo, parabenizo o governo, porque é fundamental, mesmo dentro da crise, dentro das dificuldades que estamos enfrentando, mas estamos aí avançando. Os prefeitos compareceram ao ato. O governador Sartori lembrou que a Rota do Sol não atende só a Serra Gaúcha. Para oferecer mais segurança no trânsito, mais tranquilidade ao transitar. E, acima de tudo, porque a Rota do Sol não pertence apenas à serra, ou ao litoral, ou aos municípios da região. É uma estrada transversal que vai ligar com toda a fronteira. É a acessibilidade que se torna maior. Então, poder, dentro de algum tempo, oferecer trânsito tranquilo em toda a Rota do Sol, fica bem melhor e nos dá também para nós tranquilidade como governante. Obrigado. 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 Obrigado.